Fala galerinha do youtube, aqui quem fala é o Gabriel37, traz o mesmo vídeo para vocês aqui de Minecraft, eu estou aqui com o Gabriel Fala galerinha, beleza? Aqui é o Gabriel E meu irmão, mas só que ele só está aqui para se divertir mesmo, que é esse daqui galera Guilherme Grau, irmão Esse daqui é Esse daqui está aqui dentro do cogumelo galera Ele está se escondendo, pense que eu não sei Mas ele só está aqui, não está gravando Olha aqui, é esse daqui É esse Deixa eu botar aqui para você ver Você pode ver ali o nome dele, Guilherme Grau Aqui Galera, eu já cheguei no navio nove vezes, não foi Gabriel? Vamos fazer o nosso parcozinho então, vamos lá Eu já cheguei no navio nove vezes Não é Gabriel? Foi, eu cheguei em duas Ai meu Deus, morri Calma velho Relaxa maluca Vou botar nessa equipagem aqui galera Para vocês verem tudo o que está acontecendo Vai trabalhar no navio no instante Vai trabalhar no navio Então vamos fazer isso aqui Então vamos fazer isso aqui para conseguir chegar, até aquela parte que está bugada aqui Porque ela não consegue chegar no navio O meu não está bugado? É aquela parte que está bugada Mas o meu não está bugado que nunca vou saber Caramba, ela vai ganhar para conseguir Você está com essa câmera? Uhum Ah velho Os caras travessearam na minha frente, é maldinho velho Olha, tem uma gatinha aqui em cima, olha Está tirando todo mundo daqui, eu vou botar lava nessa merda Olha a lava Eu vou derrubar as pessoas que comiam a batata Derrubei o cara, só tinha uma batata Foi e derrubei Olha a Gabriela aqui Aham Ah, é a Gabriela Gabriela e Gabriela E já que meu nome é Gabriela Eu me esqueci de contar para você galera Eu sou bom no barco Mas é porque eu ontem não sei o que estava acontecendo Estava na cara de Gabriela A gente não estava conseguindo passar essa volta Eu consegui sim Você que era, velho Gostou do comentário? Mas não sei como... Ai, eu caí Não Eu estou com medo do caramba, é sério Não, pelo menos cheguei no balão, velho Mas a câmera daqui é muito ruim fazer o que... Morre Faleceu Morreu, faleceu Morreu, faleceu Não, não tem essa falta Vamos lá que põe para o balão Sério? É burro Por que pulei? Eu vou nessa câmera aqui Porque tem muita gente que quer 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 Não estou conseguindo sair dessa água não, velho Vai Olha Estou conseguindo Estou conseguindo Poxa Apareceu uma mulher aqui bem na minha frente Eu estava quebrando A mulher também ficou presa, velho É esse servidor aqui Que a mulher aqui está muito bugada A mulher ficou presa aqui Olha o Guilherme aqui, velho Passando a minha frente com a gatinha Olha o gatinho do Guilherme O nome dela é Sayonara 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 O azul não é amarelo Olha aqui Olha aqui O baluxa está bugado O baluxa está bugado Então meu bugou Chega, Gabriel Caralho Estou chegando no balão Cheguei no balão laranja Eita filha da ban o cara caindo lá embaixo tava bugando ai meu deus pulei do lado errado ai que ele caiu ai que ele caiu ai que ele maluco é sério eu vou ter que sair entre lá o cara com o isquidu e feroz vei eita caramba eita merda não é porque eu não tava olhando morri eu tô muito do que bom hoje eu chego naquela bosta ai trein de primeira com a função tudo né a música fazer acerto mas é o que eu quero não não tá bugando mais não eu vou ter que ver olha o fim olha o ou eu tô morrendo eu tô morrendo eu tô morrendo muito vai eu tô morrendo muito vai você sabe que antigamente tava bom eu tô morrendo eu tô morrendo eu tô morrendo vai ai a gatinha sai da frente e vem e gatinha miserável tá cheio de youtube aqui velho tá rezendo a luz peck e da praia também tá um e feroz e o ovo também apareceu 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 Gabriel vou chegar no roxo até o luiz tá ali tu viu eu vi Gabriel vou chegar no roxo acho que eu sou mais boa nessa câmera velho Eu sou boa em qualquer uma das câmeras, velho. Morri. É muito ruim, né? Sou boa em qualquer uma das câmeras, filha da mãe. Ok, chega no balão roxo. Só que tá bugado o meu, velho. Que bom. Meu Deus, velho. Só tem uma passão, né? Aham. Eu vou tentar fazer o parco voltando. Meu Deus, velho. Tem como não. Tem como não? Tem não. Porque quando for nessa parte aqui das terras, velho. Tem como não. Galera, se a gente não conseguir chegar no balão também, não adianta. no navio que tá bugado que tá bugado mas não ligue que no próximo vídeo eu vou fazer comigo sozinho que o próximo que eu vou fazer é, tem que ter muito tempo tá bugado galera, pra quem não sabe meu celular só grita até 10 minutos porque eu tô gravando com um chamado de game não é não é ai tá gravando tá gravando a galera já vai acabar o momento eu vou tentar chegar até onde puder e vou gravar rapidinho vou começar de novo não vou começar de novo é, o meu tá bugado também tá vendo? tu tá entre balão galera, não adianta galera, se não tivesse bugado eu tinha passado mas como tá bugado né eu vou ter que ir de red deixa eu ver se eu consegui de red um, já consegui de red dois morri mas galera, foi isso bugou muito ai, não consegui, não consegui mas foi isso, muito ruim não muito obrigado por ter assistido por favor se curtam lá no nosso comentário se inscrevam lá no canal de Gabriel meu e de Guilherme Grau e até o próximo vídeo beleza, falou, tchau e comentem até o próximo vídeo fui fui